DJ Tchuzê, solta, solta putaria porra Eu tô na onda da balinha, eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá vivo E tá com cara, eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá vivo E tá com cara, eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá vivo Eu sinto e me acabo É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá vivo Eu tô na 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 onda aqui tá vivo